O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Maria então perguntou ao anjo, Como acontecerá isso? Se eu não conheço algum homem, o anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta conceberá um filho na velhice. Esta já está no sexto mês daquela que era chamada estéreo. Pois, para Deus, nada é impossível. Maria disse, Eis a que a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje se celebra Imaculada Conceição. E eu comecei explicando Por que se acredita que Maria nasceu sem o pecado original? Por mérito próprio? Não. Maria nasceu sem o pecado original porque ela geraria o Salvador. Preservada do pecado para não macular a Deus. Raciocina comigo. Jesus é Deus? Responda, é. Jesus é todo puro. Jesus é todo santo. Pois bem. Maria era toda pura para gerar aquele que era puro. Maria é Imaculada para gerar o Imaculado. Então, você viu que até agora não usei a palavra dogma. Porque tem gente que tem aversão à palavra, sem entender o princípio. O princípio é declarar uma fé que todos já sabem. Para que o anjo chegasse a Maria e dissesse, Ave cheia de graça, gratia plena, cheia da graça. É porque o Espírito estava nela. E para ser plena do Espírito, não podia ver. Pecado. Compreende o significado? O que o Papa fez em 1854, o que o Papa fez foi proclamar o que o anjo proclamou na anunciação. Nossa Senhora, rogai por nós. Nossa Senhora, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.